E aí gente bonita, a alegria voltou! Nesse final de semana no Planeta Pegada em Cajazeira 11 Vai rolar samba de qualidade No sábado tem chinelo de couro E no domingo, vim te buscar Junte a sua galera e venha sambar com a gente A partir das 19 horas, Planeta Pegada Final de linha de Cajazeiras 11 Ele é o bom!